O Congresso GIF acontece da quarta-feira, dia 7 de abril, à sexta-feira, dia 9 de abril, no Rio de Janeiro, no Hotel Sheraton. É dirigido para investidores sociais em geral, empresários, famílias, indivíduos que colocam dinheiro em questões sociais, culturais e ambientais, para gestores desses investimentos e para profissionais, você tem muitos consultores, para toda a economia do terceiro setor que me agiu nesses últimos 20 anos no Brasil e todo mundo que trabalha dentro dessa economia, os acadêmicos, de universidade, é um público de lideranças, mas um público bastante amplo que trabalha nesse campo do terceiro setor. Ele realmente vai mostrar quais as tendências do setor que facilita qualquer um planejar a sua atividade nos próximos 10 anos, olhando as grandes tendências do setor de investimento social no Brasil. A gente tem a Rede GIF, que é composta por 125 instituições de muito peso, com investimento de 2 bilhões por ano na área social, internacionais de grande peso. O keynote speech é do Barry Gaberman, ele foi vice-presidente da Fundação Ford durante muitos anos, a pessoa que mais disseminou ações de filantropia estratégica, que a gente chama de investimento social privado pelo mundo afora. Tem o Brad Smith, que é CEO do Foundation Center, do Centro de Fundações Americanas, que é o principal centro de produção de conhecimento sobre o mundo fundacional e investimento social, vai estar lançando no Brasil o Foundation Google, que é o Google mundial de colocar todas as fundações do mundo no Foundation Google. As inscrições podem ser feitas, inclusive, na hora, no Sheraton, no Rio de Janeiro, mas as informações todas estão no site www.congressogif.org.br O resultado superou as expectativas de muitos beneficiados. As casas pré-fabricadas são compostas de uma sala, cozinha, dois quartos e um banheiro. A campanha do Instituto Ressoar e da Rede Record já entregou quase 400 casas para as vítimas das chuvas de novembro de 2008. Esta semana foram concluídas mais 25 unidades em três municípios de Santa Catarina. Em Brusque, dona Edviges, de 82 anos, ficou emocionada ao receber as chaves. Muita felicidade para mim, né? Muito bem. Para as famílias que perderam tudo durante as chuvas, a entrega das chaves não é apenas um ato simbólico, representa o fim de um pesadelo e o início de uma nova etapa. A campanha conta com a parceria das prefeituras e da companhia de habitação. A meta é construir 700 casas, graças à solidariedade de milhares de brasileiros que fizeram doações. O povo de Ascurra agradece a Rede Record, o Instituto Ressoar, que foi o grande idealizador dessas obras. Aconteceu esta semana a primeira fase de treinamentos do Students to Business, iniciativa fruto da parceria entre a Microsoft e o Senac. O programa visa capacitar 350 jovens aqui na capital de São Paulo. Na primeira fase que está acontecendo hoje do programa, nós estamos atendendo duas mil pessoas. O curso é totalmente gratuito para quem participa. Todos os alunos não pagam nada, eles fazem inscrição através da internet. Nós recebemos subsídio de empresas, que são as empresas que querem contratar os melhores profissionais. Essas empresas, sim, nos ajudam na formação deles. Hoje, especificamente nesta edição, nós estamos recebendo um pessoal da DERDIC, que eles estarão participando das aulas práticas, não somente como alunos, mas apoiando os instrutores para que futuramente eles possam replicar esses cursos nas instalações da DERDIC. O curso tem um total de 84 horas e o jovem escolhe hoje, nesse primeiro dia de aula, entre quatro carreiras. A gente tem uma carreira que é desenvolvimento de software, tem um jovem de infraestrutura, profissional de infraestrutura que vai cuidar de servidores, de internet. Tem a carreira de banco de dados, hoje onde a gente armazena toda essa informação que a gente vê na internet, por exemplo. E o jovem de design de web, hoje tem uma demanda enorme também. Então, essas quatro carreiras estão dentro do S2B. E o jovem hoje, no primeiro dia, escolhe qual que ele quer. O S2B é uma ação de curto prazo. A gente diariamente tem empresas que batem na porta da Microsoft e quase que num desespero pedindo, olha, eu preciso contratar 100, eu preciso contratar 200, se falta a mão de obra. Hoje está se falando em mais de 100 mil vagas, sem perspectiva de serem preenchidas nos próximos 12 meses. Então, tapar curto prazo esse buraco de mão de obra, ou seja, essa demanda grande, é uma preocupação grande da Microsoft, porque tem muita empresa hoje no Brasil precisando. Nos últimos anos, a empresa brasileira que mais investiu em projetos sociais no Brasil foi a Petrobras. Só entre os anos de 2007 a 2009, foram investidos 396 milhões de reais em 1.891 projetos. E esse ano, a gente amplia em muitos recursos. Nós estamos colocando para um contrato de duração de dois anos, recursos da ordem de 110 milhões de reais. A maior soma já é disponibilizada de uma vez por uma empresa no Brasil para a contratação de projetos sociais através de seleção pública. Com a finalidade de assegurar a igualdade de condições de acesso aos seus recursos, a empresa criou o programa Petrobras Desenvolvimento e Cidadania. Nós convidamos, e são maioria, os avaliadores externos dos projetos. São pessoas com conhecimento no campo social, que vêm da academia, da sociedade civil organizada, das áreas sociais dos governos, seja nas suas instâncias federal, estaduais ou municipais. Também vêm de representantes da imprensa. Todos eles são capacitados na metodologia que a Petrobras desenvolveu para a elaboração e avaliação de projetos. E, uma vez capacitados, participam de um processo que dura entre o dia de hoje que nós lançamos e o dia que nós divulgamos resultados, entre seis e sete meses. É um percurso longo de avaliação, somos bastante rigorosos. Cada projeto é lido no mínimo por cinco, no máximo até sete pessoas, aqueles que chegam às etapas finais. E a gente completa esse ciclo acreditando que possamos ser os mais justos possíveis, escolhendo os projetos mais merecedores dos recursos. Podem participar projetos que promovam uma transformação social e a redução das desigualdades na comunicação com os mais excluídos do país. O evento, que celebra o início do processo seletivo de projetos sociais, aconteceu na sede da empresa, no Rio de Janeiro, e contou com a presença de autoridades, representantes do terceiro setor e da imprensa. A banda norte-americana Pearl Jam anunciou um investimento de 210 mil dólares para o plantio de árvores no estado de Washington. O objetivo do grupo é neutralizar as 7 mil toneladas de dióxido de carbono emitidas em sua turnê de 2009. O neozelandês Grant Ryan desenvolveu uma moto que, além de ser ecoeficiente, é dobrável e pode ser levada em uma mochila. A Iike Bike funciona com bateria, pesa menos de 10 quilos e alcança até 20 quilômetros por hora. O melhor jogador do mundo de 2009, Lionel Messi, foi nomeado embaixador global de boa vontade da Unicef. As atividades de Messi como embaixador tiveram início com uma viagem à Argentina, onde o jogador mantém a fundação Lionel Messi, que proporciona atendimentos de saúde e educação a crianças em situação de risco.